E diversos focos de incêndio puderam ser vistos em diferentes bairros de Guaxupé nesta quinta-feira, dia 25 de junho. Muitos, inclusive, ameaçando residências e animais. A equipe de combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé gastou pelo menos 15 mil litros de água no combate às chamas nos diferentes lotes pela cidade. Um somatório das áreas queimadas beira os 4 hectares. Os bairros mais afetados foram Jardim Agenor de Lima, Parque dos Municípios, Polo Industrial, Novo Horizonte, Jardim Planalto, entre outros. No entanto, quase toda a cidade sentiu os efeitos dessa fumaça. Essa prática tem causado devastação no meio ambiente e muitos transtornos à saúde de toda a população. Portanto, é bom evitar. E se você ver aí alguma queimada, denuncie no 190. E aí E aí E aí